O Bodhidharma, que há quem acredite que também se trata de um personagem mítico, seria um monge indiano que, num determinado momento, teria resolvido partir para a China. A China já tinha recebido a visita dos primeiros monges indianos, já tinha uma conversão bastante significativa ao budismo, e ele é muito esperado, porque era considerado um monge extremamente sábio. Ele é esperado particularmente por esse imperador Vuti. O imperador era convertido ao budismo, esse imperador chinês. E ele era, digamos, materialmente muito generoso, tinha mandado construir um monte de mosteiros, tinha mandado traduzir um monte de sutras, e se considerava espiritualmente muito elevado por essa sua generosidade, por essas suas obras. Quando o Bodhidharma chega, ele o recebe ansiosamente, espera por ele, e pergunta a ele, Bom, depois de tudo que eu construí, depois de tudo que eu fiz em prol do budismo, quais são os meus méritos? E o Bodhidharma teria dito para ele, nenhum. Porque a ação que busca méritos não tem valor nenhum. E aí o imperador, evidentemente, não estava esperando para uma resposta daquela, fica chocado, né? Como assim? Nenhum mérito? Quem é você para me dizer isso? E o Bodhidharma teria respondido, não sei. E vira as costas e vai embora. E não volta mais. Entra, vai para o interior da China, e ali entra no processo de meditação. Algum tempo depois, alguém teria explicado para o imperador a resposta de Bodhidharma, teria mostrado para ele a essência que aquele monge estava querendo lhe dizer, e ele teria percebido o erro, teria tentado fazer com que Bodhidharma voltasse. Mas ele não volta mais, não aceita voltar mais. Ele percebe que ali o budismo que havia era muito superficial e que não havia discípulos para ele.